Olá pessoal, como eu disse vou fazer o unboxing das coisas e tenho-vos a dizer, fui comprar. Este acho que foi o melhor negócio que eu fiz até hoje. Isto tudo, eu não sei quanto é que vocês compram, mas isto, 2, 4, 6 sacos de lomos, ficou-me a 3€. Eu costumava pagar 75$ por cada um, paguei 50$ por cada um. Estas, a senhora disse-me que gostaria de cheiro, só que, acho que não, gostaria de cheirar a tinta, não gostaria mais nada. Não, só cheirar a borracha. Eu acho que isto não é de cheiro, mas ela disse que era de cheiro, pronto, eu vou dizer que o único cheiro que isto tem é um cheiro de tinta. Eu disse-vos que ia andar à procura de diferentes lumes e tudo. Encontrei isto no Zoom. Encontrei isto lá no Zoom, onde eu disse que ia. E esperei até hoje para fazer o unboxing. Aqui diz, isto tem. Não sei se conseguem ler. Eu vou fazer, tá? Tem. Uma caixa, como é? 3 mil elásticos. Um teatro. 4 ganchinhos, que suponho que sejam os ganchos, ou os hooks, ou as agulhas. 50 clips, 6 pendentes e 4 pedras preciosas. Eu quando li esta parte eu rimo muito. Tipo, 4 pedras preciosas. A série foi-me para isto, 4 pedras preciosas. Isto, ainda está dentro do plástico que vocês podem ver. Vamos lá. Desculpem o barulho. A caixa é mesmo. Estou ansiosa por isto a sair. Eu esperei tanto tempo para ter esta caixa, vocês não têm noção. Para poder abri-la. Não vou abri-la porque acho que tem fita cola. Não? 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 Não tem fita cola. Um cheirinho. Este é o meu bem. Ah, aqui tem. Aqui tem dos elásticos que cheiram bem. São estes. Este cheiro. Estes também cheiram. Estes cheiram. Estes cheiram. Estes acho que não. Estes aqui, estes talvez pelo menos cheiram. Estão contentes. Estes a pensar que tinha. Estes a pensar. Estes a pensar. Estes a pensar. Que não teve coisinhas de cheiro. Afinal vou ter. Que afinal saíram. E aí. E aí. E aí. Sério. Isto costou-me. Acho que foi. Acho que foi perto de. Não sei. 16 euros. 17 euros. Por aí. Só que. Eu fiz as contas. A quantidade dos elásticos que têm. Que têm 3 mil elásticos. Não é? Fiz as contas e cheguei à conclusão que. Compensa mais. Ter comprado isto. Compensa mais ter comprado isto. Ter comprado. Os sacos que eu tinha antes. Agora. Quanto há estes. Eu não sei. Mas. Suponho também. Que compense mais comprar isto. No fundo são 3 mil elásticos. Não é? Oh meu Deus. Tenho toda uma pessoa com estes. Estes elásticos estão bem. Ai não acredito. Ah. Lom. Esta vez é uma porcaria. Não encontrei dos outros. É. A mesma porcaria. Mas esta vez é. É uma porcaria mas em amarelo. Pronto. Já estou o que mais confiante. Já em amarelo. Já consigo. Mas não sei. Olha. Os 4 ganhos. Aqui. Os 4 ganhos. Os 4 agulhas. Porque eles caíram. São menos ganhos. Pronto. São menos ganhos. São ganhos. Acho que cheirem mas não tenho noção. Não estão bem a ver. Cheirem mesmo bem. Isto não é. Isto é. Olha. Ah é sério. É tipo. Eu não sei o que é que andei de fazer com estas cores. Sou-vos sincera. Estas cores eu não sei. Eu ando a evitar comprar estas cores. Nas lojas. Porque. Ok. Estas são cores bonitas. Mas. Não sei. Não sei. E não. E não são as cores no escuro. Por isso. Eu não sabia o que é que ando a fazer com isto. Pronto. Agora. Isto é mais. Mais divisões. Olha. Não sabia o que é que ando a ter isto. Sinceramente. Mais divisões aqui. Dá sempre jeito. Por acaso. Mais. Estes divisões. É só para pôr aqui. Porque depois não vou precisar de guardar aqui o lume. Como eu quase sempre não vou guardar aqui mais o lume. Tirando dois. Se calhar vou guardar por isto. Isto para já. Deixar de fora. E aqui estão aqui os. Quantos é que eles se dizem que estigam? Os 50. Aqui não tem 50. Porque eu só peguei em alguns. Os endings. Os clips. Os qualquer coisa. Para vocês querem chamar a isto. Os 50. E vamos ver as pedras preciosas. A sério. Estão ansiosas para as pedras preciosas. Quantas são? Quantas pedras? Acho que eu li 4. Ou 3. Foram 4. Ah. Foram 4. Aqui estão as minhas pedras preciosas. A sério. Isto é mais por subex. Sei lá o que é. Porque é que eles chamam pedras preciosas. Isto é parte disto com os meus dentes. Mas pronto. São giras. Por acaso são bonitas. São giras. Agora. Não tinham de papéis as preciosas, não é? Ponham pendentes. Ponham o que puderam nos outros. Ponham pendentes. Acreditavam mais 3 pendentes. Então temos aqui. Temos um coração. Isto é complicado mostrar o coração. Um coração. Eu não sei onde é que está focada a bugara aqui. Um coração. Vou fazer zoom. Um coração. Deixam-me portanto a focar. Ah. Eu sei. Seu coração. Não vou ter percebido. E sei lá. Isto. Isto é que é. Isto é giro. Isto é vidro. Uma espécie vidro. Eu gosto. Isto. Chico. Agora. As outras. Eu vou ser sincera também. Eu nunca usei isto. Porque acho que isto é uma lente peruseira. Mas vamos dar uma oportunidade. Já que temos aqui. Vamos dar uma oportunidade. De nada. Oh meu deus. Temos. Ah. Eu gosto deste. Gosto deste. Uma flor. Um cupcake. Um cake. Uma estrela. Uma coroa. Acho eu. Uma borboleta. Dá um fofinho. E um coração. Adoro. 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 Estes dois. Borboleta e flor. Agora. Não é. Uma borboleta e flor. Tem que estar sempre juntas. Quem gosta de uma coisa. Gosta da outra. Ei. Não. Mas estão giros. Por acaso estão bonitos. Estão. Estão. As peças preciosas. Pronto. Dando em conta isto. Acho que foi uma boa compra. Eu tenho 16€. 16€ isto. Um lume. Tem que me lembrar. Eu comprava alguma. Eu comprei. Eu comprei. Os lumes. A 3,5€. Não. 3,5€ os lumes. Ah. Cada saco. Era 75. Agora encontrei um outro item. Que é 50. E é. Onde eu vou continuar a comprar lá. E. Os ganhos. 4 ganhos. Tu fazes conta que vinha assim. Ou seja. Se tivesse assim. Estão a faltar. Montes de ganhos ainda. Por isso. Os ganhos. Estou chateada. Deve ter vindo pelo menos uns 30 ganhos. Ok. Uns 20. Que acho que são 20. 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 6. 18. 20 ganhos. Pelo menos. Soberam 4. Aqui. Aqui foi roubada. Aqui não concordo. Mas portanto. Tem uma coleção enorme de ganhos. Não preciso mais. E. Vem esta caixa. Esta caixa. Ela está a minha. Custa 1 euro e meio. Esta dá duas dela. Dá uma e meia dela. E. Tenho espaço para arrumar. E tenho estas. Melhor. Tenho estas divisões que saem. A minha outra não tinha. Estas divisões. Não tenho. Não. Não tenho. Estas divisões que saem. E é fixe para mudar. Tipo. Quero no espaço. Mesmo ter assim. Meto aqui. Quero mais pequeno meto um. Quero maior meto assim. Não está fixe. Eu gosto. Acho que esta caixa compensou. Porque só esta caixa. Acho que se deve estar à venda por 5 ou 6 euros. Em qualquer lado. Acho que. Agora talvez não. Porque agora que eu procurei grande. Capaz de ter baixado um bocadito. Mas dentro disso. Tem lá dentro de tudo isso. Expresso. E agora. Antes de falar de coisas. Eu já publiquei. A de Portugal. Já publiquei. A fixe dele. E já publiquei. O apelito das pulseiras. Agora. Estava à espera. Para fazer. Este. Este. Unbox. Para poder usar. Estas 3 cores. Que vocês vão usar. Na bandeira do Brasil. Mais a branca. Estas. Por acaso. Estava com falta de verde. E queria elásticos todos iguais. Isso. Quanto ao meu Dragon Loom. Não encontrei. Deia haver elásticos ainda. Se não encontrei. Encontrei. Mais versões deste. Do Rainbow Loom. Encontrei mais versões do Rainbow Loom. Encontrei. Estão. Que. Eu acho. Para quem faz só pulseiras do Rainbow Loom. E não precisa andar a desmontar isto. Aquilo é bom. É bom. Porque está 1€. Se não me engano. E lá na loja. Não comprei aqueles elásticos. É 1€. E. E aquilo já vem fixo. Por isso. É um bom negócio. Agora. Para quem gosta de desmontar lumes. Aquilo não vale nada. Porque ele não pode. Não se pode tirar as pecinhas. Não. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu vi. E era para comprar. Só para mostrar. Mas pensei. Não. Não. Quando vou estar a usar aquilo. Nenhuma forma de usar. É que nem sequer dá para depois. Separar daqui. Para encaixar na outra frente. Para fazer as pulseiras maiores. Quando é. Quando se usa os 3 coisitos. Para fazer maiores pulseiras. Nem isso dá. Por isso. Achei uma perda de tempo. Uma perdadinha. Tempo de desperdiço de dinheiro. As prendas. Tendo em conta. Isto. Mais os outros sacos que comprei. Ou seja. 3€. 6 sacos. 16€. Uma caixa. Um lume. Pendentes. Ganchos. E elásticos. Ou seja. 7, 8, 9. Ao todo não. Gastei 20€. Ok. Não. Vou arredondar. Vou fazer 20€. Pronto. Vou pôr 20€. 20€. E todos. E tenho. Elásticos. Pelo menos. Até. Um mês. E depois. A partir daqui. Segunda-feira. Vou lá. A senhora. Aquela disse que tem destes. Olá. A senhora. Aquela disse que tem. Não é destes. Tem elásticos. As bolinhas. Eu. Eu já as tinha visto. Mas hesitei em comprar. Porque não sabia como é que eles ficavam em pulseiras. Só que eu vi uma pulseira que ela tinha. Aquilo fica bastante fixe. Então vou comprar para fazer. Elásticos de bolinhas. Elásticos com bolinhas aqui em cima. E pronto. E acho que é tudo. Acho que eu estou. Antes começo a debagar muito. Mas pronto. A próxima pulseira a fazer vai ser do Brasil. Que eu já tenho aqui as cores agora. Agora tenho as cores mesmo. Oficiais do Brasil. Não tenho. Tão amarelo torrado. Mas tenho este amarelo. Que acho que dá para entender a ideia. Por isso. Eu tenho elásticos que cheiram. Estão contentes. Eu não sei o que é que eles cheiram. Mas eles cheiram. Parece que é baunilha. Não sei se cheiram todos ao mesmo. Mas devem de cheirar. Cheiram rosa. É. Cheiram todos ao mesmo. Por isso. Mas pronto. Elásticos de cheiro. Elásticos. Destas cores. Elásticos. Destas cenas. Estes traços. Quando eu pela cor. Pretos. Brancos. Laranjas. Vermelhos. Rojos. Azuis. Verdes. Amarelos. Este azul. O assoal de esmaralda. E quarto de rosa. Mais pendentes. Mais lão. Mais. Endings. Mais ganhos. Mais. Uma caixa. Mais outros sacos de lá. Acho que sim. Acho que sim. O que eu vou comprar. E ok. A operação nem se assusta. Mas. Compensa a sério. E de lá. Comprei esta caixa. Ok. Comprei não. Comprei só os vossos pais vos deixarem. Ou se tiverem dinheiro para gastar. Minha bem com defeito. Mas está-se bem. Não sei o que eu fosse lá reclamar dela. Mas pronto. Também. Não há problema. Então pessoal. Assim. Por aqui. Esta unboxing foi tudo. Eu vou ver se consigo comprar mais alguma coisa para a próxima vez para vos mostrar. E pronto. Vamos a ver. Como é que corre. Por isso. Fiquem bem. Até qualquer dia. Tchau.